Eu, sinceramente, eu pensava que o mundo ia aprender alguma coisa com o Covid-19. Eu pensava, sinceramente, que o mundo, as nações lutando contra o inimigo invisível, que fez o planeta ficar em quarentena, em quarentena, o mundo todo. Nós assistimos cenas de milhão, todo mundo fechado dentro de casa, o pânico em Nova Iorque nos hospitais, o pânico no Brasil. Ver aquelas cidades na China, em um estado de alerta, cidade com quarenta milhões de pessoas, na China, toda trancada, ninguém entra, ninguém sai. Eu achei que o mundo ia aprender alguma coisa. Por Deus que eu achei que eles iam aprender alguma coisa. Mas realmente não aprenderam nada. Não aprenderam nada. A liderança mundial não aprendeu nada. Parece que ficou pior. Parece que ficou pior. A verdade é essa. Esses rumores de guerra, que eram rumores de guerra, agora já é guerra. Já é guerra entre a Rússia. Não é entre a Rússia contra a Ucrânia. É a Rússia contra a Ucrânia. Isso é uma vergonha. Uma vergonha para a humanidade. Uma vergonha para a humanidade. A verdade é essa. A verdade é essa. Não tem encabimento. Um mundo tão moderno, como eu já disse. Um mundo tão tecnológico. De chips, de viagem espacial, de sondas, de alta tecnologia, sabe? Que te dá oportunidade, cara, de você estar interagindo através de um celular. Você pode estar trabalhando com ele. Você pode estar mandando mensagem para a tua família. Você pode estar filmando, fazendo ligação do Brasil para o Japão. Para o Japão. Um mundo tão moderno. Que é uma tecnologia tão grande, cara. Para plantação, para alimentos. Para plantar alimentos. E ele usar toda essa tecnologia para fazer maldade. Para fazer maldade. Como eu disse e retorno a dizer. Eu fico muito indignado quando se constrói um porta-aviões. Que ele foi feito para tirar a vida. Eu fico muito indignado, cara. Quando fala, olha, o cara quer comprar uma arma, um AR-15. Eu quero ter um AR-15. Eu quero ter um A-12. Olha, é triste o que nós estamos vendo e assistindo. Essa humanidade se decompondo. Não aprenderam nada. E não vai aprender. A verdade é essa. E não vão aprender. Porque o ser humano está se mostrando que cada dia é mais podre. A verdade é essa. O que você acha disso, hein? Então, vamos lá. Obrigado.